Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores deste canal! Como é que vocês estão terminando o seu feriado aí, Fortex? Aqui não tem nada de feriado. Até agora eu tô aqui, ó, sem banhar. Achei que pelo menos eu ia conseguir passar a tinta do meu cabelo. Quer dizer, eu não, Rony Clay. Mas até agora nada. Só observando as informações pra passar pra vocês. Gente, vamos falar aqui da doença grave aqui, né? Do ex-marido de Vanessa Camargo, os Marcos Buais. É, meu povo, não é brincadeira não, né? Ninguém deveria ficar doente porque é um estágio muito ruim ficar numa cama. Independente de milhões ou bilhões, como ele tem, né? Avaliado aí em 4 bilhões. E mesmo assim o estado de saúde do Marcos Buais é muito grave. Bom, pra você que não me conhece, eu me chamo Cleo Loyola, autêntica em Fortex. Já convido a você se inscrever nesse canal e ativar o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo aqui, você vai receber. Claro, se você ativar as notificações, né? Se você não ativar, como é que você vai receber? Aí não tem jeito. Gente, eu vou colocar um canal aqui embaixo. Que é um canal meu também. Que é o total de canais eu tenho cinco, né? Que é Stories com Cleo Loyola. Vá lá e tem um vídeo Fortex pra vocês assistirem também. Vamos que vamos, vamos que vamos nesse feriado. Meu povo, o Marcos Buais aí, que é um cara que incentiva outros empreendedores, menos empreendedores, grandes empreendedores, blá blá empreendedores, a realmente investir cada dia mais nas suas empresas, né? Um cara que realmente se tornou maior do que os maiores da família deles, que já foram embora, infelizmente. Ele já enterrou algumas pessoas que foram embora e tal, porque todo mundo morre, né? Nós todos estamos aqui na fila da morte. Eu que respeito muito a mãe dele, independente de rótulo de religião, porque tem gente que fica xingando o cara, a gente fica xingando a mãe dele por eles serem do candomblé. Gente, vocês acreditam que o candomblé acredita plenamente em Jesus Cristo e Nazaré? Vocês acreditam que o catolicismo acredita plenamente em Jesus de Nazaré? Vocês acreditam que o povo da Umbanda acredita plenamente em Jesus de Nazaré? Vocês acreditam que os testemunhos de Jeová acreditam plenamente em Jesus de Nazaré? Gente, o que afasta o povo do povo não é Deus, são as religiões. Exatamente. E principalmente alguns líderes que estão na frente delas. Porque as religiões de sim estão aí para poder ajudar o povo. Mas alguns líderes usam isso de má fé e acabam afastando o povo do povo. Porque Deus nunca vai se afastar de você, independente da religião que você esteja. E quando você clamar a ele, no bem ou no mal, Deus vai te escutar. Então pare com essa coisa. Ah, a religião de fulano é isso, a religião de ciclano é aquilo. Não. Deus continua sendo Deus, acabou e pronto. Ninguém explica Deus, meu povo. Bora parar com essa frescura. Eu, hein? Bora tomar uns remédios que é melhor. Gente, Marcos Buas aí, que também está com a enfermidade muito grave, tá? Já fez todos os exames. Está com um problema renal muito grande. Porque desde que ele se separou da Vanessa Camargo, ele não consegue se alimentar, ele não consegue dormir. E muita gente dizendo que a cobrança aí não é nem de Deus. É de outras coisas que eu nem vou falar aqui, por causa que o casamento dele não deu certo. Gente, tem tanta gente independente de rótulo de religião, que está feliz, que está alegre, que está sorridente. Hoje eu não frequento a religião nenhuma. Mas eu saí do meio evangélico. Isso não quer dizer que eu não vou orar a Deus. Quem tem o poder de abandonar a Deus, gente, para com isso, isso é feio. Mas Marcos Buas, que pede aí o socorro de Vanessa Camargo, né? Que venha o ajudar nesse momento tão difícil que ele tirou as fotos dela semana passada do Instagram dele, meu povo. Na realidade, essa semana ainda, porque ele ainda tinha uma faísca imaginando que poderia realmente restaurar o casamento, que não consegue mais, né? Eu não sei se a culpa realmente é dele, de não ter realmente ficado mais perto da Vanessa, ter dado mais amor, ter dado mais atenção. Na realidade, num casamento, a gente não precisa procurar culpados. Mas a pior de todas foi ela, pela traição, infelizmente, com o Dado Bonadélio, que acabou sofrendo um acidente. Está na cama e muita gente dizendo que ela está aqui cuidando dele, né? Aí eu já não sei, mas o povo de Alto Paraíso disse que está. Que inclusive na hora do acontecimento, ela estava junto. Se tiver também, meu povo, que seja feliz. Mas Marcos Buas aí, que passa mal, que precisa de ajuda, precisa das nossas orações. É fácil, né? Orar por quem é nossos familiares. Agora, orar por os nossos inimigos é difícil, né? A Bíblia ensina tudo isso, gente. Orai pelos que fazem mal, pelos que amaldiçoam. Orai pelos nossos inimigos. A Bíblia não diz para amaldiçoar os nossos inimigos. Então, meu povo, bora centralizar o movimento e orar pelo Marcos Buas mesmo que você não goste dele. É fácil jogar pedra em quem eu não gosto, né? Mais difícil é eu jogar pedra em quem eu amo, em quem eu gosto e muitas vezes esconder a poeira debaixo do tapete. Ah, meu povo, como é fácil, não é verdade? O difícil é você fazer o bem para quem você realmente diz que é seu inimigo. E aí é a hora que Deus olha, né? Aí é a hora que Deus realmente vê se você realmente fez a caridade. Se realmente você fez a diferença. É, meu povo, não é fácil, não, meu povo. Deus é Deus e ninguém explica a ele. Mas os mandamentos deles estão bem aí, né? Na nossa frente e obedece quem quer e passa a poeira ou joga debaixo do tapete também quem quer e diz que realmente é servo de Deus. É brincadeira não, né, meu povo? Felizmente o povo se separa por causa de religião e política e muitas vezes acontece até coisas piores. Meu povo bonito, meu povo fortex! Se cuida aí, um beijão de Cleo Loyola, que cada dia Deus possa nos abençoar mais, com mais energia positiva, fortex e bebam água, que faz bem para os rins. Ela tá doidinha, hein? Já aconteceu? Nada, só estou mais amorosa hoje, né, imperador? E os remédios, imperador, fica doido aqui nas minhas pernas, não enclei? Enclei aqui andando no meio da sala, vocês não têm noção de que maneira. Só para mostrar suas glotomerâncias. Eu vi! Cuidado com o pastor Anadim Foguetão, hein? Meu filho, meu filho, vai orar, meu irmão! E você não quer não, meu povo, mas como hoje. O que eu tava falando mesmo? Ah, tá. Depois a gente volta com mais informações, porque aqui, ninguém gosta de fofoca. Mas é sério mesmo, gente. Vamos orar aí pelo Marcos Baez, que é um cara super legal, super gente boa. E às vezes o povo fica massacrando ele por causa de religião. Não faz isso, não. Vai orar pelo cara. Orar aí. Porque aí você nem conhece. Porque orar por quem você conhece é muito fácil, não é verdade? Beijoca, meu povo! E aí E aí E aí